Gente, a Taveira Sama está aqui, o Arraiá do Padim do Padre, nosso Padre. E eu queria que ele falasse desse Arraiá. É o primeiro, é o segundo? É o quarto, Dandé, o quarto Arraiá do Padim. O primeiro nós fizemos na pandemia, e os outros três nós fizemos já fora. E todos os quatro, ou melhor, os três últimos, foram todos beneficentes em prol da nossa paróquia. E hoje, o quarto Arraiá do Padim é em benefício das obras da nossa igreja. Está em reforma e vocês sabem. Então, além de ser meu aniversário, de ser um dia de alegria, é também uma forma de ajudar, de colaborar com a nossa paróquia. Como é que estão as doações? Como é que está a nossa reforma, Padre? Toda ideia. Vagarosa, mas está indo. As pessoas estão contribuindo, estão ajudando, e se Deus quiser, Nossa Senhora, no ano que vem, a gente termina essa reforma. E como é que você se sente, sendo tão homenageado, tão querido para a nossa comunidade? Então, Dandé, para mim é motivo de muita alegria. Eu amo ir acima, e eu sei do amor que o povo sente por mim. Basta vocês verem aqui essa animação do povo. Não é só pelo Santo Antônio, mas também pelo Padim, pelo Padre Júnior, por essa alegria que nós tentamos passar para o povo. O povo já tem muita tristeza, então nós temos que alegrar o povo. E o que é que hoje acontece aqui, nesse arraial? O que é que tem? Comidas típicas, temos o leilão dos bolos dos santos juninos daqui a pouco, temos brincadeiras, comidas típicas, daqui a pouco vamos cortar o bolo do aniversário, bater parabéns, quadrilha improvisada, enfim, a festa é grande. Olha, grande roderão! Gente, encontramos aqui Esse casal maravilhoso Da igreja Na verdade é um parceiro muito forte do padre Está aqui Lino e Luiziano Eu queria que eles falassem um pouquinho do nosso padre E a importância que o padre tem Para a nossa comunidade Lino, você? Rapaz, o padre ele trouxe vida Ele trouxe vida, alegria e união Então na verdade E você, Luiziano? O que você pode falar do padre Júnior? O padre Júnior Ele é uma pessoa muito especial A nossa igreja Ela estava morta E ele fez a igreja viva Viver mais E tudo que a gente faz para ele A gente faz acontecer Porque ele é uma pessoa do bem Então todos Hoje é o quarto ano Do Arraiá do Padim E a cada ano que passa Esse evento está aumentando E tudo isso Porque ele é uma pessoa capaz Ele é uma pessoa capacitada E nos capacitou Para amar ele E amar Jesus Como ele ama E a Nossa Senhora da Conceição Então para ele Os nossos parabéns E eu agradeço Pela oportunidade que ele me deu De estar servindo a igreja Porque todo cristão Tem a felicidade De servir a igreja E foi isso que ele fez Para comigo e com o meu marido Então muito parabéns Padre Júnior Que ele seja bem feliz Na vida dele Gente, encontramos aqui Nossa amiga Margarete Margarete é bem conhecida Na cidade Pois ela é representante Do Forte Cap Com certeza Com certeza Hoje eu estou aqui Nessa festa maravilhosa Que todos os anéis Que esperam Hoje está com o quarto Aniversário do padre Muito bom nessa cidade Uma pessoa que trouxe Muita coisa boa para a cidade E hoje vai agentar Nossa igreja E todo mundo está esperando Essa expectativa Muito bom mesmo Parabéns padre O senhor está aqui No Miracema E aí gente Bora minha gente É Santo Antônio É o padroeiro É o dia de hoje Cadê a nossa aveia Que é lugar de casagem Vamos lá Bora, bora Gente, aqui é o Alain O Alain é um parceiro forte Que o padre tem O pessoal diz até Que o Alain é filho do padre Mas é um parceiro Que o Alain tem Muito forte Com a igreja Com o padre E eu queria falar Se hoje desse evento E do aniversário desse padre Tão querido aqui Para a nossa cidade Pois é, Dedé Hoje é um dia bem especial Para todos nós Gerar as semenças Padre Júnior chegou aqui Transformou a nossa paróquia E para mim Ele tem um sentimento Eu tenho um sentimento Muito grande por ele Por ele ser meu padrinho Assim que ele chegou aqui Ele me abraçou Assim, como filho E fez muita coisa por mim E ainda continua fazendo Então por isso que a gente está Todo dia Fazendo mais e mais coisas Para que essa festa aconteça E também as outras Que nas comunidades Em todo o nosso município Que ele tem esse trabalho Bem especial Com todos da igreja Transformou muita coisa Nas nossas paixorais Nas reformas Nas nossas comunidades E tudo que a gente faz Para o Padre Júnior Eu costumo dizer que é pouco Porque a nossa paróquia Como todos sabem Está crescendo agora Com a chegada do Padre Júnior Porque é um padre novo Cheio de ânimo Cheio de coragem E nos incentiva A cada dia mais A seguir o caminho De Jesus Cristo Através das suas palavras Através das suas Dos seus bons exemplos Então É uma noite Muito especial A gente também Faz esse arraiar De forma beneficente Em prol da reforma Da nossa igreja matriz Também é uma forma De ajudar Todos os serviços Para que possam ser Arrecadadas as contribuições Como sabemos A igreja não recebe dinheiro Apenas das doações E desses eventos Que a gente realiza Que são eventos beneficentes Gente, agora encontramos Luiz Pitosa O forzeiro de Rocha Está aqui participando Do Arraiá do Padre Eu queria que ele falasse Para a festa do Padre hoje E do aniversário dele Eu quero parabenizar O Padre Junho Ele é um grande vigário Para a nossa cidade Vamos ver se nós Segura ele aqui Um menos uns 10 anos Aqui na nossa cidade O Padre Junho É uma pessoa muito boa Muito trabalhador Ele é muito inteligente Ele sabe trabalhar E aí Padre Junho Deus te abençoe você No seu trabalho Na sua igreja Muito obrigado Gente, quem fala com a gente Agora é o Davi Esse Davi Na verdade É um rapaz muito querido Aqui da nossa paróquia É o filho de um Cara que eu quero muito bem É o Neto Farias Delminha Ribeiro É o irmão Eu queria que ele falasse Dessa festa hoje, Davi E do Padre Esse Padre tão querido Que vem conquistando Nossa cidade Bom, Dede Boa noite Aqui o Arraiá Beneficente Para a reforma Da nossa igreja Que você pode ver Que já começamos Já fizemos o teto Já está todo feito A viação Agora começamos aqui A parte de baixo Depois externa Você pode ver aí Um leilão Que está acontecendo agora Barracas E só parabenizar Padre Júnior Pela ser iniciativa O Padre que trouxe Para inovar A Iracema Sempre inovando Reformando Todas as nossas igrejas Só parabenizar ele Que ele é um grande paroco Davi O que você Pode falar para a gente Assim desse envolvimento Tão grande Que você E vários jovens Tem com a nossa Comunidade católica Bom Esse meu envolvimento Foi por causa Do Padre Júnior Meu primeiro envolvimento Que teve Foi com os coroinhas Que eu já estou há 5 anos Que ele que trouxe Ao Iracema E já vim Passando o apostolado Grupo de orações Estou sempre aqui Ajudando Onde estão precisando Fala bem Davi Obrigado 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 Boa noite Boa noite Gente, eu também Eu sempre encontro Essa pessoa maravilhosa Que eu quero muito bem E que ela na verdade Sempre que eu encontro Nas minhas entrevistas Eu quero que ela Dê uma palavrinha Eu queria que ela falasse hoje Da festa Do Padrim O Arraiá E do aniversário Do nosso Padre Primeiramente Eu quero dar os parabéns Para o Padre Júnior E essa festa Muito linda Maravilhosa Muito organizada Muito bonita A gente Vem visitar E fica encantado Com as coisas lindas Aqui Que tem Aqui na igreja Tudo muito Bem feito Bem organizado Só tenho a agradecer A tudo Quanto Fazem aqui Hoje Hoje Amém Os parabéns Para o Senhor Um ano de vida E muita felicidade Obrigado.